A Guerreira faz jogada pela Ponta Loco! GOOOOOOOL! Edu Bota! Edu Bota! Edu Bota Fogo! Guerreira foi jogada pela Ponta Direita, como queria o técnico Caio Júnior, pela direita, chegou na linha de fundo, cruzamento para Loco Abreu, de frente para o gol, o Uruguaio subiu, escorou no canto do goleiro Tiago, que nada pôde fazer, porque Loco Abreu, aos vinte e nove, mandou para o placar do futebol na CBN! Bota Fogo! Um Loco Abreu treze! Paraná Clube! Zero! É bola lançada, Everton tem condição, o Herreira pintou o segundo rolou para Loco! GOOOOOOOL! É do Bota! É do Bota! É do Bota! É do Botafogo! Loco Abreu de novo, cabeça número treze, jogados nove na etapa complementar, lançamento do Everton, Herreira tinha condição, invadiu a grande área com inteligência, com categoria, com perspicácia, percebeu bem o avanço de Loco Abreu e rolou para o Uruguaio com o gol vazio, escorar ampliando a vantagem do Botafogo para espantar a zebra, para avançar na Copa do Brasil, para sonhar ainda com o título, o Botafogo coloca ponto final na zebra, Loco Abreu com a treze, aos nove, mandou para o placar do futebol na CBN! Bota Fogo! Dois dele, dois do Loco, que de louco, não tem nada! Para na Clube! Zero! Caio, tá livre de marcação, dominou pela ponta esquerda, invadiu a grande área, ainda Caio, adiantou demais, opa! Pênalti, pênalti para o Botafogo, Caio, adiantou, carrinho da zaga do Paraná, pênalti, pênalti, pênalti em cima do número nove da equipe do Botafogo, quem sabe o terceiro gol no carrinho do zagueiro do Paraná? Foi inocente na bola, foi inocente na bola, quem deu o carrinho foi o Serginho, quarenta e três, quarenta e três, Cleber Wellington Abad, toma as últimas providências, goleiro Thiago no centro da meta, autoriza o árbitro, ainda não! Agora sim, apita a Cleber Wellington, vem Caio para a bola, perna direita, bateu! Gol! É do Bota, é do Bota, é do Bota! Botafogo, Caio, cabeça nove, jogados quarenta e três, quarenta e três, na etapa complementar, cobrança como no manual da escolinha, com tranquilidade, com categoria, rolo no canto do goleiro Thiago, que nada pôde fazer, porque Caio, com a nove, aos quarenta e três, rasteirinho, mandou pro placar do futebol da CBN! Botafogo, três, para na clube, zero!